Como Eu Te Quero Amor Não Posso Mais Viver Sem Você Sozinho Vem, Me Traz O Teu Calor Preciso De Você, Vem Ficar Comigo Momentos Tristes Passei Por Muitas Noites Chorei Nem Sonhos Te Procurava Mas Nunca Te Encontrei Ah, Me Diga Meu Amor Onde Estás Agora? Responda Por Favor Coração Te Implora Ah, Me Diga Meu Amor Onde Estás Agora? Responda Por Favor Coração Te Implora Ah, Como Eu Te Quero Amor Não Posso Mais Viver Vem, Me Traz O Teu Calor Ah, Me Diga Meu Amor Ah, Me Diga Meu Amor Ah, Me Diga Meu Amor Ah, Me Diga Meu Amor